Eu, que lá na Bahia não se chama Pelada, na Bahia se chama Baba. O Baba, eu tenho recordações extraordinárias do Baba. Por exemplo, tem meu compadre Edinho. Meu compadre Edinho, que até hoje está muito bem, é mais velho do que eu, mas está muito bem de saúde e tal, está em grande forma. Se duvidar, até hoje joga um Baba. Ele é enorme. Ele é de lá ainda? É de lá. É enorme meu compadre, é enorme, um grandalhão assim. Que posição ele jogava? Todas. A barreira, muito frequentemente a barreira da falta, era a bola entre os pés do ombro da barreira. Então, ninguém fazia, mas quando o Edinho estava jogando, a experiência mandava a prudência que ninguém fizesse a barreira, porque o Edinho chutava. Ia levar bastante. Mas o Edinho e eu, éramos os poucos que marcávamos chupeta. Chupeta, vinha de lá, aí a gente dizia assim, aí o Edinho dizia assim, Ô João Baldo, nós vamos marcar aquele filho lá da puta. Eu ia na frente, pra pisar no terreno, na frente do pé bom de chupeta, pra ver se ele adiantava a bola, pra Edinho pegar a bola. Eu ficava assim, pra ver se ele adiantava a bola. Porque tomar, e Edinho vinha com o bolo de areia e jogava na cara de chupeta. E assim mesmo, e assim mesmo, era a frequência que chupeta passasse. A zaga da ilha era isso que eu ia falar, a zaga da ilha, o trio defensivo da ilha era... Meu Deus do céu, Negutóia, Delegado e Chico Gordo. Eu era delegado, Negutóia era Negutóia, nunca mais Vitóia. Você era delegado, seu apelido? Era delegado, era. Pelo meu eficaz policiamento da grande área. Sempre foi delegado, aí Chico Gordo já morreu, isso eu sei. Agora, Toya eu espero que esteja vivo. Toya acho que era mais ou menos da minha idade. Ele jogando contra Edinho, meu cumpadre Edinho. Aí teve, não sei o que é que houve, que tava marcando pênalti nesse... Nesse dia tinha pênalti. Tava valendo, tava se marcando pênalti. E aí, pênalti, Toya no gol, pênalti contra Toya. E Toya, eu me lembro dele, era Negão, como o nome indica, era Negão assim, parrudo, gordo. Parecia um lutador de sumô, forte de BHC. É, é, mas aí Edinho foi cobrar e disse, deixe comigo. Aí então eu disse, não fico. Não fico, mas você aqui. Ai Negão. Não tinha maneira. Não tinha maneira. Não tinha maneira. Pira, com o Edinho do outro lado. Edinho era malvado, ia chutar em cima dele. Levava tudo junto. É, mas Edinho ia chutar em cima dele, ele sabia. Ele não ia chutar no canto, ele ia dar uma bicuda no meio. Ia mirar nele, né? Esse não fico, não. Todo sábado no Globo, apelada como ela é.